O melhor do artesanato de Minas Gerais você encontra aqui no Empório Vó Olívia Olha esses lançamentos, gente, fruteira com repartição, toda em madeira de demolição Essa fruteira, coração, que tem conquistado aí todos os brasileiros E esse charmoso porta-ovos com tela todo fofo você encontra aqui no Empório Vó Olívia Enviamos para todo o Brasil E o...